Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês eu testando a tinta de cabelo da Colestom, que é da linha da Vela. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo se pra caso você ainda não é inscrito. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo escrito inscrever-se. Aperta nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Deixa seu gostei pra mim também aí embaixo e comenta o que você está achando desse vídeo. Comenta se vocês já testaram também essa tinta da Colestom. Eu já pintei meu cabelo, gente, com essa tinta. Pintei faz algum tempo, faz um bom tempo. E eu resolvi testar novamente meu cabelo. Eu já havia gostado dela e dessa vez que eu testei de novo, eu amei. Eu pintei meu cabelo sexta-feira, hoje é segunda-feira, estou gravando esse vídeo na segunda. Eu pintei meu cabelo na sexta-feira. Eu vou lavar meu cabelo hoje, mas agora eu estou gravando esse vídeo. Mas ele... o cabelo ficou muito bom. Ficou um pretinho bem legal. Comprei a tinta preta azulado, que é o número 28, que é o número deles. E eu vou mostrar pra vocês aqui como meu cabelo estava e como ele ficou. Então vamos lá, gente, começar a pintura desse cabelo. Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu mostro como eu pinto meu cabelo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês só a tinta e de uma forma bem rápida aqui. Eu pintando meu cabelo, mas vou deixar aqui nos cards outros vídeos que eu já mostrei pra vocês. Eu pintando na íntegra o meu cabelo. Então bora lá. Olha, gente, dentro da caixinha vem a coloração em creme. Vem um tratamento intenso. Vem a água oxigenada. Vem o par de luvas. E vem ainda um outro tratamento pra aplicar depois de 15 dias. É bem legal essa tinta. Tem esse... que é o reativador da cor. Então bora lá apidar esse cabelo. Eu mostrei pra vocês ontem, eu gravei um tequizinho do meu cabelo, como que ele estava ontem. Porque eu lavei ele ontem e eu não fiz chapinha nem secador. E eu acho que com ele liso dá pra ver mais ou menos como que ele está, né? Então um pouquinho desbotado atrás. Não sei se vai dar pra ver aí por causa dos cachos. Mas ele está bem desbotadinho. E nasceu aqui também o cabelo, né gente? Cresceu o cabelinho branco. Bora lá pintar esse cabelo. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Gente, acabei de pintar, secar meu cabelo e fazer, fiz uma chapinha e olha o brilho desse cabelo. Eu espero que a câmera esteja pegando o brilho real desse cabelo, gente. Olha que lindo que ele tá. E a cor ficou muito boa. Cobriu tudinho. Deixa eu virar aqui atrás. Aí dentro dessa caixinha, gente, vocês viram como ficou? Ficou muito legal, ficou com um brilho maravilhoso, né? Nessa caixinha vem um kit com quatro itens. Vem com esse folheto explicativo, igual as tintas normais, né? Sempre vem um folhetozinho explicativo. E o legal dessa tinta da Coliston é que ela vem com esse tratamento aqui, que é um ativador de cor, que é pra gente usar depois de 15 dias. Então daqui a duas semanas eu vou aplicar no cabelo esse reativador da cor, né? Porque o cabelo ele vai desbotando conforme a gente for. Ela vai lavando, ele vai desbotando. E é bem legal essa proposta da marca de trazer um ativador de cor, que aí o seu cabelo vai ficando bonito, né? Tipo como se fosse um banho de brilho. Oi, gente, vim direto do futuro pra esse vídeo. Eu vim mostrar pra vocês depois de duas semanas que eu pintei o cabelo, como que ele tá. Não desbotou tanto, gente. Eu acho que ele não desbotou tanto. Deixa eu olhar atrás. É o dia de reativar a cor do cabelo, né? Que é esse passo aqui que vem dentro da caixinha dessa tinta da Correston. E eu vou aplicar esse passo aqui, que ele pede pra gente umedecer o cabelo. Esperar 10 minutos e aplicar esse... Enxaguar o cabelo, né? Tirar todo o produto. E aplicar esse creme aqui de gloss, que é um condicionador pros cabelos. Pronto, gente. Fiz o banho de brilho, a reativação da cor. E olha como ele ficou. Ficou muito bom, muito macio. Eu acredito que vai ficar melhor quando eu lavar. Porque como é só umedecer ele e passei o reativador de cor e aquele condicionador, acho que ele ficou um pouquinho pesado. Mas quando eu lavar ele mesmo, ele vai ficar menor. Deixa eu virar atrás pra vocês verem. É isso. Vem com duas luvas, porque a primeira luva eu usei, e a luva deles são muito boas, viu? Eu usei a tinta, né? E essa segunda luva eu vou usar com esse atividade de cor, porque ele mancha as mãos também. Então tem que ter uma luvinha pra usar esse passo aqui. E o legal deles também é que eles também vêm nesse kit um tratamento intenso de gloss pra brilho no cabelo, né? Que é um condicionador pra o cabelo. Então a gente aplica uma vez por semana esse tratamento deles. Então é isso, gente. Esse vídeo rapidinho, compartilhando com vocês, testando junto com vocês, novamente, a tinta da Coliston, que é a linha da Vela. E o interessante dessa tinta é que ela dá uma tratada no cabelo também. O cabelo fica muito macio, fica muito gostoso de pegar, fica muito brilhoso também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa partilha aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.